Neste vídeo episódio retrato patch, nós realizamos um ensaio externo, ensaio patch júnior com apenas um flash fora da câmera, fica ligado! E vamos nessa! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal! Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Oro, fotógrafo, videógrafo, produtor, criador de conteúdo baseado em São Paulo. E eu estou aqui para encorajar você, você e você, a evoluir, expandir, inspirar e realizar, seja lá qual for o seu sonho, sua meta ou objetivo de vida. E nessa sessão retrato patch júnior de hoje, a gente vai estar utilizando apenas um flash fora da câmera, um Godox TT685S com um softbox da Godox de 60cm, ou é 30x30, sei lá, e um rádio flash para poder comunicar com o flash. variando entre a velocidade normal e a alta velocidade de sincronização, que é o HSS High Speed Sync. Bora fotografar! Vamos lá! Salve, salve galera! Estamos aqui no lago para fazer um saiozinho então com o Dimple, nosso modelo lindo que está aqui já esperando. tem um outro modelo lá querendo também ser fotografado, o pôr do sol está lindo e eu vou tentar fazer aqui então com esse softbox que acabou de cair com o vento, que vai ficar caindo toda hora, que beleza. É só um softbox da Godox e um flash da Godox também, tentar fazer um High Speed Sync para ver como fica legal esse fundo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estou falando no celular porque o gravador zoou, então estamos só no celular. É isso aí galera, vamos aqui para o ensaio, com o nosso modelo lindo, Dimple. E como vocês podem observar aqui galera, eu estou chegando agora no futuro, Rodrigo do futuro aqui para poder fazer uma narração, poder contar mais ou menos o passo a passo do que eu fiz ali no momento. Porque eu acabei sem microfone, estava quebrado, blá, 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 então vamos lá. E como vocês podem reparar, então eu vou estar utilizando uma Sony A7 III com uma lente 85 1.8 da Sony, que eu amo para retratos e vídeos também. E a gente começou no começo, quer dizer, a gente começou já no finalzinho da tarde a fazer esse ensaio, né. Então estava um pôr do sol legal, só que até eu consegui terminar de montar tudo, o sol já foi caindo, então as imagens que vocês vão vendo já é do pôr do sol para quase o anoitecer. Acontece que a câmera que está filmando, que é uma G7X Mark II, ela tem uma boa sensibilidade para a luz, então parece que está mais claro do que realmente está no vídeo. E a primeira dica que eu dou quando a gente vai fazer o ensaio, principalmente com patch, né, mais do que com qualquer outro objeto como ser humano, o patch, ele é bem imprevisível, então ele não vai ficar parado muitas vezes, muito tempo, aonde você quer. E quando a gente está trabalhando com o flash fora da câmera, é importante a gente ter essa noção, né, de distância do flash, a potência que você está utilizando e toda a sua configuração na câmera e com o flash junto, né. Então, com patch, com animal, tem que ser um pouquinho mais ligeiro. Quando você está trabalhando sozinho, sem nenhuma equipe de apoio, você que vai ter que estar mudando ali, como vocês podem ver, eu que vou estar mudando a iluminação conforme o patch querido ali, dimple, ele está se movendo e não está ficando exatamente na posição que eu gostaria. Então, por isso, eu tenho que ficar reposicionando a luz e aí posicionando ela para ficar na posição que eu quero deixar mais bacana para o retrato. Vai aí a segunda, a dica é tenha muita paciência, porque os pets, eles são imprevisíveis, alguns vão ser adestrados quando você for lidar com eles ou não. Não sendo adestrado, tenha mais paciência ainda, porque ele não vai saber, às vezes, lidar com você ou você não vai saber lidar com ele ou muitas vezes ele vai estar impaciente. Então, tem que ter bastante paciência para poder ter o timing dele e você conseguir fazer a sua foto. Como vocês podem reparar também, muitas vezes quando eu já posicionei a luz e o modelo está ali parado, acaba que com 85 milímetros, o foco mínimo de distância e se eu quero tirar uma foto do corpo inteiro, de corpo todo, eu tenho que me afastar bastante. E com o pet, por exemplo, nesse caso, o modelo, toda vez que eu me afasto, ele quer vir para perto de mim. Então, eu tendo uma lente mais longa, isso dificulta, né? Porque eu preciso estar mais longe dele e, às vezes, ele não quer ficar lá. Então, ele vem para perto. Se eu estivesse usando uma lente de 35 milímetros, seria muito mais fácil para eu estar fotografando, mantendo ele aqui, fazendo o rapport, fazendo a direção com o modelo pet e fotografando daqui. Então, com a 35 ou a 50, você consegue fotografar de mais perto. Isso ajuda na hora de você fotografar. Mas não impede que você faça um bom trabalho com 85 milímetros também ou rendos focais mais altos, como vocês vão poder ver nessas imagens. Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Então em algumas fotos a iluminação não está 100% como eu gostaria, eu digo não, posicionamento porque às vezes ele está se mexendo, às vezes ele não fica muito tempo parado, então às vezes não é a luz exatamente que eu gostaria estar na direção certa, mas a potência está tudo certo, e falando das configurações da câmera, desculpa eu não pôr a potência do flash, porque eu acabei esquecendo qual era a potência que eu estava usando na hora, na próxima vez eu vou lembrar de escrever e anotar, porque isso não fica no exif da câmera, então eu acabo esquecendo depois, mas na próxima eu vou anotar certinho isso para vocês, para passar toda a configuração. E aí conforme foi, a noite foi chegando, e aí eu aproveitei que tem umas luzinhas de Natal que estavam rolando ali no fundo, ali atrás, do outro lado, e aproveitando que o modelo estava já mais tranquilo e sentado, então eu fui e aproveitei essas luzes de fundo para usar com a luz do flash aqui na frente e fazer esse retrato. quando eu tô pegando, eu vou te ver com a luz do flash, eu falo, e aí eu vou te ver com a luz do flash, eu vou te ver com a luz do flash, eu vou te ver com a luz, eu vou te ver com a luz do flash, e aí eu vou te ver com a luz do flash, eu vou te ver com a luz, e aí eu vou te ver com a luz do flash, Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí galera, assim foi o nosso ensaio Por Trás da Cena, o ensaio Pet Junior de hoje. Se te ajudou de alguma forma, se curtiu deixa o like, se não curtiu deixa dois deslikes e a gente se vê na próxima. E se lembre, você é demais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.